Que massa hein, pegamos na veia Essa foi na veia Ih rapaz, é um caminhão lá hein, qual um doido, olha Maluco da Silva Me atrapalhou, porque o trem foi embora lá Mas vamos pegar o trem ali em baixo Serpente, eu vejo tudo, o caminhão tem coerão É rapaz, tem coerão em cima e eu com medo dele, porque ali ele sai da apertada Olha que escarrão no trem, tá com medo? Aham, aham Vamos pegar ele ali agora, olha ele lá ó Paralelo a ele de novo Ó rapaz, qual ladinho tem ele, olha A sombra dele tá quase pegando em nós aqui Olha que massa Vai ele ali ó A mil Mil por hora É? Não, a mil que eu falo assim né Vai estar nos sessenta Ê buzinaço Ê buzinaço É melhor Ele buzina quando tem passagem de nível Ele buzina que se vê em carro Não tem perigo Vou abaixar o vidro Pra nós ouvir o barulho dele Nossa, que perigo Quase que eu fui lá, tá vendo? Vou abaixar o vidro hein Ah, mas não vai atrasar não É, né, sim, morto Agora ele vai subir Vai dormir Vai dormir Agora ele vai lá pra lá, lá embaixo ó Não dá pra filmar É que você gostou? O que? Mas nós vamos filmar mais lá embaixo Não dá pra ver É muitoER É muito mais Eu amo